Lenny Kravitz, o cantor, ele chegou aos 59 anos e ele quer chegar aos 60 trincado, o homem tá trincado, o homem tá sarado, não tá doente não, tá sarado, só que ele chamou a atenção na academia, o seu Lenny, ele tá bem, mas ele errou uma coisa na academia, não errou, Keila? Não errou não, pra mim tá ótimo, mas tem muita gente que acha que ele errou. Você em casa vai falar se o Lenny Kravitz, o cantor, errou ou não errou o figurino, ele errou a roupa na hora de fazer exercício, Keila. Não acho não, ó, mas tudo bem, o pessoal tá achando. O que é, você acha que é dor de cotovelo? Lenny Kravitz mostrou um pouco do seu treino na musculação, o cantor que tá com 59 anos, apareceu pegando peso e fazendo abdominais, o que ninguém entendeu, eu super entendi, depois eu explico. É a calça de academia dele, na verdade que é uma calça de couro. Bota a imagem aí pra gente ver. Ó o seu Lenny Kravitz malhando. Caramba, cara. Vai, Marti, vai de bó. E ele tá de crópede ainda, de telinha, óculos escuros. O cara errou totalmente no figurino. É, pra mim isso aí foi só pra poder... Ele tinha que tá com um shortão. Pra poder filmar só ali. Não, ó, posso falar? Ele é o Lenny Kravitz, ele tem liberdade poética para usar calça de couro onde ele... Eu acho que esse cara aí é sósia do Lenny Kravitz. Não, é, foi ele mesmo que falou. Fica suando mais. É por isso que o abdômen dele tá sarado, que ele fica suando. Então se eu botar uma calça de couro e ir pra academia hoje, vai dar certo? Não, não, vai dar certo aqui. Filma, filma, filma que a gente quer mostrar aqui. Se ele botar a calça de couro, vai dar certo daqui a uns 5 anos, né? Bota, 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 bota. Hoje eu vou na academia com a calça de couro. É, não. Vamos lá que eu vou levar a Judite comigo. Calça de couro.